Tá com dúvida sobre qual o melhor preço para colocar no teu produto? Não sabe como fazer isso? Seguinte, você tá no vídeo certo. Vem comigo que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fala Hero! Rafael Carvalho aqui e é um prazer estar com você em mais um Dica do Herói. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre precificação. Eu vou conversar com você sobre como você pode fazer para definir bons preços para o seu produto. E esse é um assunto crucial porque acertar a precificação é bastante difícil e é uma dúvida que muitas pessoas têm quando estão começando no negócio digital. E além disso, esse assunto ainda se torna mais complicado porque cada pessoa tem uma visão de público e uma visão diferente sobre o valor que o seu produto tem ou o valor que o seu produto será percebido pelos seus clientes. Então na hora de definir esse preço é super comum aparecerem um monte de minhocas na cabeça e eu vejo e converso com muitas pessoas que ficam travadas, simplesmente travadas na hora de definir um preço para o produto. Então no papo de hoje eu vou bater um papo contigo sobre isso falando da importância da precificação, como você pode fazer e eu vou dar um caminho para você seguir e conseguir definir um ótimo preço para o teu produto. Beleza? Então espero que esse vídeo te ajude bastante. O primeiro ponto de hoje é por que é importante precificar, tá? Apesar de parecer ser algo super simples, né? Você chega lá e pá, defini um preço aqui para o meu produto, é um campinho de texto ali super simples. Não é isso, tá? A precificação, ela compõe uma parte super relevante do seu posicionamento. Então o teu posicionamento, ele não é só definido pela tua copy, ele não é só definido pelas artes que você vai fazer, pelo teu design, ele não é só definido pelo teu estilo de conteúdo, mas ele também é definido pela sua precificação. Quer ver um exemplo disso? Não adianta você ter um copy super falando de luxo, vendendo um estilo de luxo, você quer falar com o público de alto nível, você tem um conteúdo focado num público de luxo e na hora que você vai lançar o seu produto, você coloca ele a R$50. Não vai funcionar, não vai bater, por quê? A precificação, ela vai estar fora do seu posicionamento. Quem olhar ali, teu público vai olhar e falar, gente, só R$50 isso aqui deve ser uma porcaria esse produto, não vou comprar. Então, e o oposto também é verdade. Se você está fazendo um posicionamento para massa, não adianta você pegar e colocar um produto de R$5.000. Você vai falar, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim. Então, a precificação, ela é uma parte super importante do seu posicionamento, da sua diferenciação, de como você vai ser visto, tanto pelos seus clientes como pelos outros players do mercado, tá bom? Por isso que é super importante você acertar bem a sua precificação. E nesse sentido, um outro ponto que é super relevante é você considerar o seu público-alvo. Então, como eu falei, na hora que você está definindo o preço, não é só pegar lá e colocar o número. Você tem que entender qual é a tua estratégia, você tem que entender o teu público, você tem que entender de posicionamento, para aí você conseguir definir, né? Ou definir um preço, um valor, que faça sentido, que componha toda essa sua estratégia, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto do nosso papo de hoje, para você ficar ligado, ligado aí. Precificação não é só chegar lá e, bom, jogar o teu preço. A precificação é algo super importante dentro de toda a sua estratégia de posicionamento e que você precisa levar muito em consideração, tanto a tua estratégia, como o público com que você está se comunicando. E isso pode fazer essa tarefa, e é por isso que as pessoas travam, né? Porque pensar em tudo isso parece que começa a dar um nó na cabeça, né? Você começa, meu Deus do céu, tem um monte de coisa. Então, uma tarefa que, num primeiro momento, parece ser fácil, que é um campinho lá para você, campo de número para você botar o preço. Num segundo momento, você começa a pensar em estratégia, posicionamento, público, e aí, esse negócio vira um monstro e você trava, tá bom? Então, isso é super comum. Para destravar, eu vou passar com você agora por um caminho de como você pode fazer para, seguindo esse caminho, definir uma boa precificação, definir um bom preço para o seu produto, beleza? Então, agora é o momento de você pegar papel e caneta e começar a tomar notas, dar pausa aqui no vídeo para você tomar nota dos pontos que eu vou falar contigo para você seguir e definir a sua precificação, beleza? Então, vamos lá. Beleza, então a gente vai começar aqui num modelo de perguntas, que é assim, eu vou passar com você por 10 perguntas que vão te ajudar a definir a sua precificação. Então, ao responder essas perguntas, você vai definir bem a sua precificação, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é Existe um problema a ser resolvido? Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o problema que o seu produto está resolvendo? Tem esse problema? Esse problema existe? Teu público-alvo, teu avatar, tem esse problema? Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Então, qual é o problema a ser resolvido? Existe esse problema a ser resolvido ou não? Isso é importante porque o teu público, ele tem dor, ele tem necessidade, tá? E você só vai conseguir definir um bom preço se essa dor e essa necessidade, ela existir e ela for grande. Então, precisa existir um problema a ser resolvido. Então, a primeira coisa é você dar check se existe sim um problema ou uma necessidade real do teu público. A segunda coisa que você vai precisar olhar é se esse problema pode ser resolvido. Então, não adianta você tentar definir uma precificação para um produto que se propõe a resolver um problema que ele é impossível de ser resolvido, tá? Então, é importante ter o problema, é importante atender a necessidade, porém, não vai adiantar você focar em um problema que simplesmente não pode ser resolvido. Então, existe o problema, esse problema pode ser resolvido, e aí a gente vai para o terceiro ponto desse nosso passo a passo que vai chegar lá na precificação, que é o que você está fazendo é algo que os clientes, de fato, querem. Então, não adianta você pensar em definir uma boa precificação para um produto que resolve, para um problema que existe, que você pode resolver, porém, ninguém quer comprar, ninguém tem interesse por isso. Então, você tem que, nesse terceiro passo, entender se os seus clientes têm interesse pela solução desse problema e se esse interesse é genuíno ou não. E para entender se esse interesse é genuíno ou não, a gente vai para o nosso quarto item, que é os clientes pagarão pela solução desse problema? Então, não adianta você saber que tem um problema, que você pode resolver, que os clientes querem a solução, se você não souber que eles estão dispostos a pagar por essa solução. Então, esse é um complemento até da pergunta anterior. Você tem que verificar se os clientes que têm esse problema, eles vão estar ali dispostos a pagar por esse problema ou para sanar a necessidade que eles têm. Então, essas primeiras quatro perguntinhas aqui, elas começam a modelar bem o que você vai definir de produto e já alinham um pouco da sua estratégia para você estar pronto a precificar. Então, se tem problema, se você pode resolver esse problema, se os clientes querem a solução desse problema, se os clientes estão dispostos a pagar por esse problema. E aí a gente vai para a nossa próxima pergunta do nosso checklist, que é qual é o tamanho desse mercado? E aí agora a gente vai começar a entrar mais a fundo na precificação. Fica tranquilo. E vai tomando nota aí. Então, é importante a gente entender se existem outros fornecedores, se existem outros players, se você tem concorrente, se você não tem concorrente. Então, você tem que entender o tamanho desse mercado, com quem você está jogando. É um mercado muito pequeno com muitos concorrentes? É um mercado grande com poucos concorrentes? É um mercado grande com muitos concorrentes? E nesse mercado existe briga por preço? Não existe briga por preço? Então, você precisa entender qual é o tamanho desse mercado, tá bom? Depois a gente vai para a próxima pergunta, que é quais são os seus custos? E aí agora você tem que entender qual é o teu custo, tá? Quanto você tem de custo, teve de custo para produzir o seu produto? Isso é uma coisa muito boa para você que, abrindo aqui um parênteses, ainda está entrando no digital, não conhece muito desse meio. A boa notícia é que os custos de produção no digital, eles se diluem com o tempo, eles vão diminuindo, porque o que você produziu, produziu uma vez, vai vender um monte de vezes. Mas você não deve desconsiderar os seus custos com marketing, seus custos com operação, seus custos com tecnologia. Esses, sim, são custos que você vai ter recorrente para fazer o teu lançamento, para manter o teu perpétuo. Então, você tem que ter essa noção. Quais são os seus custos? E isso vai te habilitar para olhar o teu próximo item, que é qual é o lucro que você quer ter? Então, você quer ter muito lucro? Pouco lucro? Quer ter 20% de lucro? De margem? Quer ter 50? Qual é o lucro que você quer ter nesse negócio ou nesse primeiro lançamento? Ou talvez você fale, não, Rafael, eu vou fazer o primeiro lançamento e eu aceito ter lucro zero. Eu só quero projetar, quero aprender, quero botar o meu produto na rua, mas eu não quero ter lucro. Então, isso vai te ajudar a desenhar quanto você tem que cobrar pelo teu produto, tá bom? E aí, a gente vai para o nosso próximo item da lista, que é qual é o preço praticado no mercado? Então, depois de quanto você quer ter de lucro, qual é o preço que esse mercado pratica? Essa dica aqui, eu deixei para uma das últimas, tá? Por quê? Porque se eu desse só essa dica, você não ia pensar na estratégia. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar isso. Eu vejo muita, muita, muita gente errando, por quê? Na hora de definir preço, pega e copia um concorrente. Vai lá, olha, o concorrente está fazendo a R$100, eu vou fazer a R$90. E se esquece de definir todo o posicionamento, tá? E aí, às vezes, vai canibalizar o mercado ou vai canibalizar o seu próprio produto. Então, claro que sim, você precisa olhar o preço praticado no mercado. Mas o preço praticado no mercado, ele é um item que compõe todo esse arcabouço, toda essa lista para definir o teu preço. Não vá pelo atalho. Se você for pelo atalho, você vai perder a oportunidade de definir um preço melhor e pode ser que você vai perder dinheiro com isso. Então, olhe sim para o mercado, olhe para o concorrente, mas não use isso como bala de prata ou não use isso como um único caminho. Mas sim, é importante. Então, qual é o preço praticado pelo mercado? Vai lá no Google, pesquisa pelo assunto do que você está fazendo e vê se tem outros produtos, outros cursos, outros e-books e qual é o preço praticado ali para você ter uma noção. Não é que você vai lá e vai copiar diretamente aquilo que está lá. Depois você vai olhar qual é o seu público-alvo. Então, quem é o teu avatar? O teu avatar é um avatar que está acostumado a pagar altos, tickets, compra coisas caras. O teu avatar não é. O teu avatar é um avatar que só compra coisa muito barata, está acostumado a comprar coisa barata, vai pechinchar preço. É esse o perfil? Então, entender o público-alvo é super importante para você calibrar esse seu preço. E por fim, uma última pergunta. se a tua estratégia é uma estratégia baseada em quantidade ou qualidade? Então, como você quer se posicionar? Você quer ter uma estratégia onde você vai focar para trabalhar em vender cada vez mais e muito volume, porém você não vai se preocupar com o posicionamento ou com uma entrega de tanta qualidade? Ou você vai querer fazer algo para um volume menor, porém com alta qualidade? Dica do Rafael, não é possível ou é muito difícil e praticamente impossível para você que está começando. Então, não vá pelo caminho de quero fazer volume, muita quantidade com alta qualidade. Não, não vai funcionar. Se você quer ter um posicionamento de alta qualidade, você vai precisar iniciar com uma quantidade menor, com menos volume. Beleza? Então, identificou quem é o seu público, depois fechou ali com a tua estratégia, se é quantidade ou se é qualidade. Juntando isso tudo, você consegue definir uma ótima precificação. Vamos dar um exemplo? Eu vou passar agora por esses itens rapidamente para entender como é o raciocínio por trás deles e para você conseguir dar check aí no nosso papo de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai responder se existe um problema a ser resolvido, se esse problema pode ser resolvido, se os clientes querem a solução e se os clientes estão dispostos a pagar por essa solução. Com essas quatro coisas, nessas primeiras quatro perguntas, a gente dá um check se existem condições de você entrar nesse, de você produzir um produto. Então, tem gente, tem problema para ser resolvido, você sabe resolver, tem gente com problema e tem gente disposta a pagar pelo problema, pela solução, melhor dizendo. Você deu check nisso. Então, pá, fez isso. Depois eu vou olhar o seguinte, como está o mercado. Então, eu vou olhar o tamanho desse mercado, quem são os players, quais são os preços praticados. Check. Depois eu vou olhar, e aí eu vou anotando isso, fazendo meu checklist. Depois eu vou olhar quais são os meus custos e quanto eu quero ter de lucro. Isso já vai me ajudar a ter uma noção de quanto eu preciso de margem, do que eu tiver de venda, quanto que eu quero ter de lucro ali. Depois eu vou definir, eu vou olhar qual é o preço praticado no mercado. Dou uma calibrada. Então, até agora, se eu cheguei ali nos custos e no quanto eu quero ter de lucro, eu já consigo ter uma ideia de preço. Mas eu vou no mercado, vou olhar os concorrentes e vou dar uma calibrada. E vou juntar isso com a minha estratégia de quantidade e qualidade. Para que serve essa visão da estratégia? Porque eu cheguei aqui, agora eu posso fazer assim, ok, eu quero ter R$10 mil de vendas. Beleza? E para ter R$10 mil de vendas, eu posso fazer R$10 mil de vendas de diferentes formas. Eu posso fazer R$10 mil de venda vendendo dois tickets de R$5 mil. Porque eu estou fazendo alto luxo, alta qualidade e alto preço dentro desse meu posicionamento. Eu posso fazer R$10 mil vendendo dois de cinco, ou eu posso fazer R$10 mil vendendo R$10 mil de mil. Ou eu posso fazer R$10 mil vendendo R$10 mil de um. Então tem diferentes formas de eu compor quanto eu quero ter de lucro ali. E aí a gente vai usar isso, a quantidade ou qualidade, para definir como você quer compor e aí você consegue chegar numa ideia melhor de preço. Então assim, hoje, nesse papo aqui, não foi um dica do Herói Express, que é para você ir rápido e colocar o teu preço. O meu objetivo aqui contigo hoje foi passar uma visão mais ampla de como a precificação é importante para o posicionamento do seu produto e como você pensa para construir a precificação do teu produto. Então, eu sei que é um vídeo que vai ficar um pouco mais longo, mas é um vídeo onde eu estou puxando mais, estou levantando a barra, estou puxando um pouco mais para um papo mais estratégico e mais de posicionamento para você entender o que está por trás disso. A gente tem mais conteúdo aqui no canal falando sobre sobre precificação como uma dica mais direta. Se vocês quiserem, se você achar que é relevante, deixe aí no comentário e eu faço um dica do Herói Express para falar de uma forma mais prática, mais rápida, como você define o primeiro preço do teu produto. Mas o papo aqui hoje, eu puxei sim a barra. Espero que você tenha conseguido acompanhar e tenha curtido para a gente ter um papo mais estratégico sobre a precificação. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se foi legal para você, se agregou de alguma forma, deixa o like. Super importante para a gente ter o teu like, ter o reconhecimento. Isso ajuda bastante. Mande esse vídeo para os seus amigos, para as suas amigas. Não esqueça de assinar o nosso canal, ativar o sininho para você ser notificado de todos os novos vídeos que a gente está publicando. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder e siga a gente nas redes sociais. Beleza? É isso. E a gente se vê num próximo vídeo.